Fala aí, maninhos! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso, começando mais um vídeo aqui de tíbia, e dessa vez, mais uma vez aqui com o meu paladino level 222, que provavelmente vai pegar level 223 agora, neste char, aqui nesse vídeo. Eu estou com 225% ali, eu não lembrava disso, então a XP que vocês verem nesse vídeo não é a que tá no título. A XP do título não é a XP que está aqui em cima, entendeu? Então é isso aí, você já tá ligado. Molecada, vocês já sabem aí, dá o seu joinha nesse vídeo, comenta aqui embaixo com o seu nick, por favor faça isso, porque assim o canal vai ser divulgado para mais pessoas, e se você colocar o seu nick, você ainda ganha um sorteio de... você pode ganhar um sorteio de tibia coins, beleza? Me diz aqui embaixo o que você mais espera do canal para o mês de outubro, tá? Dita alguma coisa aqui, quer boss, quer hunt x4, quer hunt paladino, escreve aí, ah, eu quero que você caça em tal hunt aí, mano, me dá essa moral aí, beleza? Comenta um pouquinho aí, fala o que você espera do canal para esse próximo mês, e diz, colocando isso, coloca seu nick, porque eu posso sortear o seu nick a partir desse comentário aí, beleza? Então já olha se você tá inscrito no canal também, olha ali o comentário fixado, temos o cupom do rei dos coins, que é o cupom humanos, coloca lá o cupom humanos, o link tá aí no comentário fixado, tem nosso grupo do discord também, que você pode entrar lá, ver quando eu tô online nas lives, tô fazendo live da segunda à sexta-feira, das 5 horas da manhã até pelo menos das 10, alguns dias até meio-dia, lá na twitch.tv barra mp3playerchannel, gruda lá, tem sorteio de tibia coins quase todos os dias, tem 250 tibia coins sorteadas no mês para quem mais assiste o canal, então, mano, tem muita coisa legal, beleza? Vamos logo para cima aí, porque muita gente fica falando mp3, você blá blá blá, demora muito, demora muito, beleza, vou dando um recado enquanto vai rolando o bagulho aí, se quiser fazer algum donate aí, ó, tem aqui, ó, donate para ajudar nos meus óculos, ali embaixo tem um apoia-se também, você pode virar membro do YouTube, ou então assinante lá da Twitch, beleza? Ajuda pra caralho o canal, só colando nas lives também, porque isso já ajuda muito, vamos lá, Nightmare Sion e, é, Nightmare Sion e Undead Gladiator in Krylus, ah, lembrando que depois desse vídeo aqui, eu na sequência já abrirei uma live lá na Twitch, hein, mano, então, gruda lá, você tá vendo esse vídeo aqui, é pelo menos até umas 11 horas da noite aí, nessa sexta-feira, dia 20, mano, gruda lá para assistir essa live, twitch.tv barra mp3playerchannel, tamo junto. Bom, vamos lá, nunca cacei aqui de paladino, tranquilo? Tranquilo mesmo, então, vamos lá, tô mostrando o caminho para vocês, como é que faz para chegar lá, tem vídeo aqui de K-Night, é uma hunt bem facinha de fazer, eu tenho quase certeza que eu não vou ter muitos problemas em caçar lá, principalmente porque o Nightmare, ele é, o Sion também, né, ele leva mais dano de Holy, que é a magia que o paladino distribui bastante aí com maçã, né, então, eu acredito que vai ser fácil de matar, principalmente porque eu tô no level 222. Eu acho que essa hunt aqui, ela não vai ser uma das melhores hunts para você fazer, do 150 ao 200, em relação a dinheiro, mas vai dar para você fazer um bestiário legal, é um lugar onde nem sempre tá lotado, tá ligado? E, bom, é mais uma opção de hunt aí para vocês, tá? Vamos entrar aqui na cave, tem bichinho morto no caminho, vamos esperar que não tenha ninguém caçando aqui, aparentemente tem, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou voltar daqui a pouquinho fazendo a hunt aqui, tá? Só um minutinho aí, molecada. Eu não me lembro muito bem do que eu tava falando aqui agora, mano, mas eu tava falando alguma coisa sobre eles serem fracos contra a Holy, sobre ser uma cave que não é tão cheia, embora agora às 15h para as 8h numa sexta-feira à noite, geralmente sexta-feira à noite é um horário onde as pessoas se encontram mais para sair para caçar, tá ligado? Então, por isso, temos aí, claro, numa sexta-feira à noite uma possibilidade de você pegar mais gente ou não nessa caverna. Se você for, por exemplo, de Lutabra, a probabilidade de você pegar alguém nessa caverna aqui é bem maior do que, por exemplo, em Ferobra, né, mano? Eu não lembro direito do que eu tava falando, acho que eu tava falando sobre alguma coisa de questão de XP, hora de lucro que você vai fazer aqui, muito provavelmente você não vai ter lucro nessa caverna, tá? Já vimos, eu já mostrei pra vocês de K'night aqui, K'night level 90 mesmo, caça bem tranquilo nesse lugar e não vai ter muita dificuldade de caçar de paladino aqui, principalmente porque você vai bater muito mais do que com o K'night, então, mano, não tem muito problema de você tancar aqui e tal. A maior dificuldade vai ser realmente você conseguir utilizar o Echitah Rez, porque você não tem, né? O K'night, ele tem essa vantagem que o paladino não tem, e é o Echitah Rez. Então, essa vai ser a única diferença de um level 90 K'night caçando aqui pra um level 150 paladino. Então, cara, no level 150 você caça aqui tranquilamente, não tem nenhum tipo de novidade, nenhum tipo de problema, dá pra caçar tranquilamente. Tirando essa parte aqui, né, mano, que você vai ter o Nightmare, que é a única parte que você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, isso daí eu tô falando pra você que tá no level mais baixo, no meu caso aqui, eu nem preciso esquentar a cabeça com isso. Peguei ML 27, estou caçando ali com o... com o colar de plasma, que ele dá mais skill pra mim e ele me dá mais ML. Então, eu estou com mais 3 de ML por causa dos colares, tá bom? Se eu tivesse ali, por exemplo, alguma coisa, tipo, que aumente, aumentasse o meu ML, que eu pudesse colocar mais ML ainda, seria ótimo pra caçar aqui, porque como esses bichos levam muito dano pra minha magia, então, seria muito interessante que o meu ML tivesse cada vez maior. Então, quanto mais ML eu tenho aqui, melhor vai ser pro XP e Profit dessa minha Hunt nesse momento com esse paladino, beleza? Então, se você tiver um ML alto aí com o seu paladino em um level mais baixo, você vai ver que a sua XP é hora aqui vai ser maravilhosamente empufada, né, mano? Ó, como você pode ver, mano, é bem tranquilo, é uma cavezinha que eu demorei muito pra trazer de paladino, confesso, porque eu estava focado em outras coisas vindo de paladino, mas não tem muito segredo, mano. Ela não é uma cave difícil. Vou tirar a minha... pegar gold aqui, porque senão não vai dar cap. Ela não é uma cave difícil, ela é uma cave que a única coisa chata realmente é que os bichos correm no head. E acho que era por isso, mas que eu não tinha trazido aqui ainda. Tem muita gente que sempre perguntam, MP, como é que é Nightmare Sion em Krylus lá e tal? Dá pra caçar? Eu acho que dá. Vamos fazer aqui o teste comigo, é mais uma hunt test pra mostrar pra vocês. Tô ligado que eu tô o level... 70 levels acima do 150 aqui, mano. Então, eu sei que muitas pessoas vão reclamar e tudo mais, mas quando eu trago um vídeo desses aqui falando que dá pra caçar level 150, é porque, mano, dá mesmo, né? Eu comecei a caçar aqui level 80 de Knife. Tem... Isso aí aconteceu em lives, né, mano? Comecei a caçar aqui em lives nesta faixa de level e... E depois eu casei bastante tempo aí aqui, mano. Fiz um monte de live caçando aqui. Eu tenho bestiário. Cacei quando tava a primeira vez que teve Nightmare Sion bufado. Eu casei aqui. Dessa segunda vez, eu acabei não caçando, tá? Com Nightmare Sion bufado, porque eu não consegui vir. Eu tava muito cansado. Acabei dormindo. Eu tinha pego a cave, mas aí depois eu acabei perdendo ela porque eu peguei outra cave no meu servidor. E aí acabou que eu não caçei naquele dia. Embora fosse um lugar bem legal de trazer pra aquele dia lá com Nightmare Sion bufado, porque a XP aumenta muito e a grana fica muito boa, eu acabei não trazendo, né? Aqui é legal porque tem dois bichos que você faz um bestiar muito rápido. Eu fiz o Knifezinho aqui, um bestiar muito rápido. Eu não me lembro se o meu Knife então tem essa Hunt aqui, mas é uma Hunt bem normal. Você pode fazer em duo também, no level 120, 130 mais aqui. É Day e Knife. Pode fazer level 85, 90 mais aqui. Uma Hunt X4, que dá pra caçar também. É uma cave que poucas pessoas falam que dá pra fazer Hunt X4, mas dá. A XP dessa cave aqui, ela é... É tipo assim, a XP vai compensar, mas o lucro X4 aqui você não vai ter, entendeu? Então muita gente já acaba não vindo porque ela não é uma Hunt profitável para o level, tá bom? Então o pessoal acaba preferindo caçar em outros lugares, embora uma Hunt X4 também nessa faixa de level aí quase nunca é profitável, né mano? Então não adianta muito chegar e falar, ah, mas MP3, level 80, eu faço, fazia profit. Ah, mano, não fazia não, mano. É, Hunt X4 ali, provavelmente nessa faixa de level você não faz profit. Dá pra você caçar Green Veil também, Hero Cave e tal, e nenhuma delas você vai fazer profit. Eu vim de baixo, mas eu vou pra cima, porque é assim que tem que funcionar, mano. Levante a cabeça e anda. Calma, eu tô falando de posicionamento de cave, tá? Eu vim de baixo e entrei por aqui porque tinha uns caras caçando na cave, eles estavam com saída e eles saíram. Então, eu vim, matei o respawn da direita primeiro, mas geralmente eu vou fazer essa volta aqui que vocês vão ver agora, tá? Não essa volta que eu fiz lá primeiro. Só fiz isso pra setar o respawn. Geralmente eu entro na cave, venho pra esse canto aqui, fecho uma box aqui pra baixo, né? Geralmente eu tento... Eu tento curar os bichos pra que eles não... Fiquem parados no meio do caminho. Bom, como é com mago, com paladino, eu esqueci que eu posso fazer isso aqui também, né? Eu não preciso fechar a box. Eu posso ir matando mais de um ao mesmo tempo. E se dessa proeza que tem o paladino que o Knight não tem, né? O Knight tem que fechar a box mesmo e já era. Bau, bau, até logo. Tchau, tchau. Já o paladino não precisa. Essa cave aqui, mano, na minha opinião, ela vai dar 1.2 a 1.5 kk de XP no 150%. Vamos testar aí agora pra ver quanto que dá. Eu não sei, nunca caçei aqui. Primeira vez. Acho que dá pra... Dependendo de como for, mano, você consegue pegar até uns 2 kk a hora aqui nessa bagulheta. Lembrando que eu estou com 225, mano. XP que tá aparecendo por ali não é a mesma XP que eu estou fazendo aqui, beleza? Então, vamos junto. Vamos tentar rotacionar. Vou pegar o level 223 agora. Como eu já tinha dado spoiler no vídeo aqui. Level 223 agora. Olha que maravilha. Dois ups no mesmo vídeo, mano. UPML e up level. Olha que maravilha. Que delicinha, que delicinha, que delicinha mesmo, né? Que delicinha, que delicinha, que delicinha mesmo. Aqui é a parte onde você vai ter menos bichinhos. Vai bater nisso no meio do caminho. O bichão não correu no head. Vamos ver aqui. Bater aqui. Plou, plou, plou. Explodiu. Ah, ah, ah. Explodiu de novo. Vai descendo. Todo o chão bregado. Que delícia, né? Fartezinha maravilhosa de se fazer. Uma sexta-feira à noite. Dez para as oito da noite. Tá meio friozinho aqui em São Paulo. Tá com uma chuvinha gostosinha. Aquele dia que você acabou de assistir uma seriado com a namoradinha. Aí você marcou uma huntzinha depois. Aí você caçou um pouquinho. Se divertiu, brincou. Aí depois você joga umas duas horinhas aqui. Aí você vai lá. Dá uns beijos na namorada. Essa é a vida, mano. Tibiano. E raiz é isso. Namora, beija na boca. Ou então é sexta-feira à noite. Você falou para o seu namorado que você tem que ficar até mais tarde no trabalho. E aí ao invés de traí-la, o que você não faz porque você é um cidadão honesto, você pode jogar um tibinha lá, né, mano? Então é isso aí. Exatamente isso que tem que fazer. Se você traz seu namorado, você não é um cara legal. Então se você traz seu namorado, também não é um cara legal. O negócio é jogar tibia. Mas também não precisa mentir. É. Não precisa mentir. É só você chegar para a pessoa e falar Olha, eu queria jogar um Nightmare Cryos hoje. Tô feliz. Quero matar os Nightmarezinhos lá pra dropar uma caveirinha. Pra dropar uma bó. Tô precisando de uma Boots of Haste. Entendeu? Eu vi lá no vídeo do MP3, Playson, ele chegou pra mim e mostrou um lugarzinho legal pra caçar. Gostei. E quero. Posso, amor? O amorzinho vai falar. Pode, bebezinho. Vai lá. Caça, fofinho. Como que a namorada e o namorado de vocês chamam vocês aí? Coloca no comentário aí, mano. Coloca aí no comentário junto com o que você quer saber do que você acha que o canal vai seguir aí nesses meses afora agora. Manda bala aí do que você quer saber. diz aí também. E vamos junto, mano. Coloca aí qual que é o seu apelido carinhoso. Ah, MP3! Vai dar a pena botar o Pokémon aqui? Cara, acho que não, viu tio? Ah, até ajudaria, mas acho que não... É meio que desnecessário. Como eu tô falando que esse vídeo é pra level 150 a mais, não vou botar o Pokémon. Pode ser que o Pokémon acabe dando um help da Malásia aí. Principalmente pra, mano, pra explodir os bichos mal rápido. Mas talvez eu acho que você não vai nem conseguir finalizar o respawn por causa da cave, entendeu? Eu não sei. Acho melhor não botar o Pokémon aqui. Não sei. Ah, não acho bom. E... E é isso. Esses bichos, eles até tem que ter um drop legal, mano. O... O Undead Gladiator, ele vai dropar aqueles... Aquelas garrafinhas lá que vale 8k. E os... Os Nightmare Crylos vai dropar muito, sei lá, Diamond Spectre. Ah, acho que tem outra coisa de Spectre que eles dropam também. Esse é só Diamond ou se eles dropam outro lá que é azulzinho. Sei lá. Se dropa esse também. Vou dropar muito daquele negócio que eu já peguei ali que é o Crusader Helmet. Vai dropar muito Crown Helmet também. E... O problema é que, tipo, é muito lootzinho barato que dropa, entendeu? O Nightmare, ele dropa até com uma certa frequência as... das Boots of Hast, né? Pra quem não sabe do que eu falei aí, joga no Google que eu falei botas de correr, né? Isso mesmo. Botas de correr. Boots of Hast. É... Meio alemão com inglês, tá ligado? E ele dropa bastante mas tem 3 bichos que você vai matar dele aqui no respawn. Obviamente, a probabilidade de você dropar uma não é tão grande mas acontece. Pode ser que drop, entendeu? Você vai fazendo aí bestiário de 2 bichos e meio, né? Porque o Nightmare não conta. Mas vai ter vídeo no canal de um lugar pra você fazer bestiário de Nightmare lá em Alhar e também lá em Swagground, mano. Eu preciso muito começar a trazer este conteúdo aí de Swagground pra vocês tanto de Paladino quanto de Kinect, mano. Tem uma cave muito legal pra trazer pra vocês já os pãos do Nightmare e alguns cults, mano. Aqui de Paladino acho que não vai funcionar tanto, 100%. Kinect talvez... Acho que de Paladino funciona até melhor do que de Kinect. Vamos ver aí pra frente, mano. Vamos ver como que vai ser. Tomara que esse som que esteja aparecendo aqui não atrapalhe o vídeo, né, mano? Porque se ele atrapalhar o vídeo eu tô na Disney World Revolutions e vai que ele dá um strike no meu canal porque tá, né? Já viu como é que tá aí, ó. Bom, acho que abaixaram. Pessoal aí, sexta-feira à noite tá andando na rua aí tô feliz pra caramba tão se divertindo tão tomando os Biddy Night e é isso, mano. Molecada, entra aí no meu canal do Discord lá tem a página do Facebook tem o Instagram eu estou avisando quando eu estou online em lives lá pelo Instagram também tirando de manhã de manhã eu não aviso porque todo mundo já sabe das 5 da manhã até as 11 horas eu estou até meio-dia no caso é de entre 10 e meio-dia de 5 até 10 é garantido e de 5 até meio-dia é o que eu quero fazer mas ainda não tô conseguindo porque meus horários não tô batendo muito, tá ligado? Então, de manhã eu não tô avisando não porque a galera já sabe qual é o horário que eu tô fazendo live agora, por exemplo eu vou fechar o vídeo aqui vou postar aí na internet vou atrasar uma meia-hora do horário que eu tinha prometido pra galera, né? Mas aí não tem problema à noite eu posso atrasar porque não é fixo meu horário ainda e eu vou postar lá no Instagram e lá no Discord então os links aí embaixo tem tem os links no canal caso não tenha nesse vídeo por algum motivo entra na minha playlist de vídeos aí que tá no comentário essa vai com certeza estar aí na descrição do vídeo que tem vídeo de paladino do 0 ao 200 tem vídeo de mago de tudo mais de Knight entra nos últimos vídeos aí do canal que você vai encontrar o link do Discord e o link dos Reds Coins tudo que você quiser aí você vai conseguir lá inclusive o link do Apois também caso você queira ser um apoiador do canal beleza? então mano você consegue me achar você consegue saber onde eu tô e se quiser comprar Coins aí pra fazer um brush anabólico pra fazer uma gastação de dinheiro pra colocar sua premia sua word transfer bora lá as Coins são transferíveis são mais baratas e você ainda me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo cada vez mais e mais beleza? tamo junto então e ajuda aí claro a melhorar a estrutura do canal editor iluminação que iluminação que tá meio cagada o monitor novo um microfone melhor pra minha voz aí essas coisas todas maravilhosas aí mano cara um microfone de 900 reais tem a vontade de gastar um dinheiro e comprar a sorte que não tem limite no cartão de crédito nem pra fazer dívida pobre é tão foda que nem dívida mais pode fazer tão tirando isso do pobre viu? é mesmo meu amigo nem dívida mais o pobre pode fazer porque agora antigamente você lá na Casa Bahia vai fazer um carnê agora você não pode nem mais fazer carnê agora você não pode nem mais fazer cartão de crédito não tem cheque pra passar toma meu cheque aqui não existe mais isso qual foi a última vez que você viu um cheque na sua vida? dependendo da sua idade você nunca nem viu cheque se você não sabe o que é cheque comenta aqui embaixo eu não sei o que é cheque MP3 eu acho que não eu acho que a maioria sabe porque a maioria de nós aqui é tudo mais velha é tudo tipo já tem filho a maioria dos meus amigos aí não pode caçar comigo às 5 horas da manhã porque passou a noite inteira trocando fralda não é aquela coisa tipo nossa foi uma balada os caras foram trocar fralda mesmo de bebê o Netão aí o Rasga o Aeroned mano o Bari agora também aí mano maior galera teve filho eu falei pra molecada aí eu vou fazer promoção de Pampers no meu canal tipo assim sério sem maldade eu vou mandar um e-mail pra Pampers velho porque o tanto de amigo meu sério se eu tivesse um cupom de Pampers mano com certeza eu ia conseguir e aí eu ia conseguir vender mais Pampers do que tiver com aí mano sério sem maldade é Pampers e sei lá óleo de bom dia de neném talquinho essas paradas todas eu não sei se o YouTube ia entender isso aí como propaganda infantil porque agora tem os negócios aí de propaganda infantil que o YouTube não deixa né é você fazer brinquedo venda de brinquedo e tudo mais mas o cara matou o respawn aqui provavelmente vai dar uma vai dar uma groselhada mas vamos lá estamos com 1.8 kk aqui tranquilo bom se matou não matou tudo pelo menos não sei se o YouTube porque não pode mas não pode fazer é canal de criança hoje em dia no YouTube não pode mais ter negócio de propaganda né mas isso claramente não é um produto voltado para criança consumir enquanto ela consumidora óbvio que ela vai consumir a fralda óbvio que ela vai consumir uma pomadinha de polglose ali pra assadura e sei lá o que né mano mas não é um brinquedo talvez será que isso conta com publicidade infantil se você é marqueteiro aí trabalha no YouTube sabe se conta ou não mano me dá um salve pra nós aí porque vou começar vou mandar e-mail pra Johnson & Johnson mano ô Johnson & Johnson me patrocina aí mano porque eu tudo que for de criança aí meus amigos compram vou ter um cupom de desconto MANOS na Johnson & Johnson anota aí mano que eu tô falando sem maldade nenhuma truda truda tru eu falei que se a gente fizesse aí propaganda de calvície remédio contra calvície e fralda pra bebê com certeza venderia mais do que tiver comia porque eu acho que tem muito mais de vocês aí calvos e com filhos do que precisando de tiver coin né mano ou não né sei lá sei lá comenta aí se você tem filho mano fala aí pra mim mano fala um bagulho aí tipo tá sei lá mano conversa comigo nos comentários aí não fala só MP3 você é lindo eu sei que eu sou lindo eu quero saber mais de vocês mano ah não adianta você comentar agora também MP3 eu sou lindo porra isso eu não sei caralho você já tá no meu vídeo mano você já tá no meu vídeo é óbvio que você é lindo brother é claro você é lindo e linda e os dois o que você quiser ser você é mano entendeu o CC é aquela marca de de antiga de televisão vocês lembram disso? que merda né minha cabeça é muito ruim né mano eu fico pensando nos bagulhos muito aleatórios né tio eu acho que vocês gostam mais do meu canal porque eu sou mais doidão do que pelo fato de eu ser um exímio jogador de Tibia né cara pô o que eu tô fazendo aqui ó 20 minutos na mesma cave já dei uma volta australoptecais aqui mano tem gente que tá me assistindo caçando a mesma coisa o tempo inteiro aqui faz 16 minutos só ouvindo o que eu tô falando dando risada pra caramba né velho e é isso ó vou dar essa última volta agora pra gente finalizar o vídeo porque já tá ficando tarde já é 10 pra já é 8 horas da noite já começamos a entrar no momento onde as pessoas já tão querendo sair pra balada pra beber tomar uns catipapo beijar pessoas estranhas na balada os caras que aí né que não tem filho e nem compra pampers então você vai fazer propaganda de balada também porque tem muitos solteiros de 30 anos que querem Tinder Tinder do MP3 aqui né a galera quer sair já que não fez filho agora tá querendo sair pra arrumar alguém pra fazer filho daqui uns anos né casar e ficar juntinho aí o resto da vida aí comendo pipoca e assistindo Netflix Netflix patrocina nós também caramba mano só tô falando de patrocínio nesse canal né mano meu Deus do céu tamo junto ó lá aí eu vou dar essa última volta aqui mesmo acho que se o brother matou os bichos ali eu acho que ele não não causou um certo transtorno capilar pra nós vamos lá estamos ali com 1.8 kk hora o que daria por volta de 1.2 1.3 normal né de 150 estamos nos vezes 25 pode ser que dê uma melhora nessa cave acho que dá pra fazer mais tem uns caras que falam que pega 2kk nos 150 aqui mano que night eu nunca consegui fazer isso eu acho mas é sempre por volta de 1.2 a 1.5 que é mais ou menos o que vai dar que é mais ou menos o que tá dando aqui nessa volta de paladino também e o dinheiro como eu disse né mano não vai ser a melhor hunt pra você fazer profit aqui algumas vezes você vai conseguir fazer profit algumas vezes você não vai conseguir é bem é bem alternativo mesmo a questão do dinheiro então vai ser mais por volta da é mais por volta de fazer um bestiário aqui mesmo desses bichos né principalmente do Undead Gladiator que provavelmente você não matou ele nunca na sua vida se você for caçar Kid Knight vale mais a pena porque no level 90 você basicamente faz a mesma XP que você faria no level 200 entendeu tipo assim sério a cave ela é muito boa pra level baixo que os bichos morrem rápido né só que no level mais alto você basicamente vai matar os bichos na mesma velocidade o respawn não melhora muito você não tem como lurar vários então pra um Knight level mais baixo essa cave é boa mas serve como opção de hunt aí pra um level 150 paladino fazer uma brincadeira tá vendo eu tô no level 223 tô pegando uma XP legal aqui e vamos junto esse paladino aqui é um dos meus showdós e quem quiser ver eu caçando de outro paladino também tô caçando lá em Lutabra com level 287 se não me engano tô quase pegando 300 se tudo der certo semana que vem a gente pega 300 aí nele não na verdade semana que vem não tem como pegar 300 mas pelo menos uns 296 por aí eu acho que dá tudo vai depender aí da nossa PT lá de Lutabra que inclusive conta com Rasga que virou papai e vai comprar Pampers com meu cupom de desconto tá ligado é molecão exatamente cupom de desconto da Pampers sério meu irmão eu vou atrás disso eu vou mandar e-mail pros caras lá eu conheço um moleque que começou a trabalhar na Johnson & Johnson inclusive ele é meu primo e ele não trabalha nada a ver com concessão de marketing mas ele deve conhecer alguém que tem que seja marqueteiro de lá minha tia tem uma amiga que trabalhou na Johnson & Johnson eu acho que eu vou mandar e-mail pra essa menina aí deve ter 60 anos já mas é menina pra sempre se você é uma mulher de 60 anos aí sinta-se menina viu se você tem você é uma senhora uma mulher tanto faz de 60 50 40 tem mulheres de 40 anos que gostam de chamar de senhoras tem mulheres de 60 anos que não gostam de ser chamada minha mãe se eu chamar de senhora ela me bate né então se você for aí uma mulher mais velha e está aí na sua flor da idade não importa a sua idade você é linda maravilhosa viu continue assim e seja feliz pra sempre não sei porque eu comecei a falar isso aí mas só queria elogiar as mulheres batalhadoras do nosso Brasil e você também você que é pai você que é mãe aí seja feliz você que não é pai nem mãe também seja feliz seja batalhador e bora pra cima ser feliz nessa sexta-feira aí pega uma cervejinha agora se cuida se ama toma um banho demorado entendeu olha no espelho e diz olha pra você mesmo e fala que você é lindo sério vai lá no espelho agora e diz eu sou lindo e o mp3 pra ele também é eu não vou receber isso daí ao vivo eu não vou ver você falando no espelho inclusive eu até prefiro na maioria das vezes até prefiro mas eu vou sentir a energia que você chegava pra mim e falava mp3 você é lindo eu vou entender vai chegar em mim isso isso vai chegar em mim entendeu isso vai bater no meu eu espiritual energizal tanto faz aí o que você acredita que você quer o que você sente o importante é que vibrações positivas vão chegar até mim pelo fato de você olhando no espelho e eu vi que você se sentiu melhor nessa sexta-feira que pessoa maravilhosa que você é que pessoa maravilhosa que você é isso aí você queria ver aí um videozinho de tíbia aprendeu aí o videozinho de tíbia saiu feliz daqui então comenta aqui embaixo saiu feliz daqui e entra lá agora na minha live porque eu vou estar ao vivo lá fazendo jogatinas de videogames pra vocês aí com paladino que night mago eu não sei o que que eu vou caçar tá ligado mas algo irei eu não vou fazer flash porque eu não vou continuar caçando com esse paladino aqui nesse momento porque eu vou editar o vídeo rapidão aqui né porque eu tive que cortar uma parte e vou iniciar ele de novo beleza olha aí nos comentários que vocês têm aí aqui embaixo dá uma olhada mano comenta aí o que você achou dessa cave olha lá caiu dois dois capacetes uma bar of chocolate e agora caiu aqui custa uns 4k dependendo do servidor que você tá ela custa um pouquinho mais caro e deu pra ver aí viu XPzinha ok uma cavezinha que eu gosto de caçar sabe eu gosto de caçar aqui mesmo não dando lucro e mesmo a maioria das vezes eu tomando prejuízo eu gosto de caçar aqui então passa lá na minha tweet mano vem me dar um oi vem falar pra mim MP hoje eu falei no espelho lá que você é lindo e que eu sou lindo também então mano fala isso aí pra mim e é nóis obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês aqui nesse vídeo vou finalizando esta hunt de Nightmare on Krylus pra que vocês aprendam a caça de paladino aí viu que deu que não deu é bem suave mano leva 150 caça aqui tranquilo mas vai tomar prejuízo isso daí é fato você vai tomar prejuízo no level 150 aqui muito mais vezes do que eu estou tomando tá bom então é isso não tem segredo se você tiver mais skills equipamento de skill aqui não tem problema pode pôr mesmo se tiver alguma coisa que aumenta ML mano pode pôr também e quanto mais ML mais skill melhor vai ser sua hunt aqui você não precisa tanto de defesa física igual eu tô tá ligado não vai precisar tanto de defesa física pode botar uma lore que é um dark whispers e mano ir pra cima claro que são mais caras aí mas tudo bem você pode também demorou tamo junto espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí curte, compartilhe se inscreve no canal mostra pra todo mundo cola lá na live é nóis valeu segue meu instagram aí meu twitter também tudo aí ó twitter.com barra mip underline 3 instagram.com barra mip underline 3 segue lá nas redes sociais mano me dá essa moral aí porque também você me ajuda muito entra no comunidade de facebook entra em todos os lugares que você puder também dá uma ajuda após vir a subida na twitch 10 reais amazon prime mano depois eu falo mais entra na live lá que eu falo mais sobre isso tamo junto muito obrigado curte, compartilhe, se inscreve no canal mais fui eu falo mais fui